MÚSICA 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 Meu carinho, seu trabalho vai voltar Meu carinho, seu trabalho vai voltar Chegou o momento de novembro, meu irmão O universo vai chegar Chegou o momento de novembro O universo vai chegar Chegou o momento de novembro Meu carinho, seu trabalho vai voltar Valeu, rapaziada, valeu, valeu, valeu Chama, chama Vai mexendo, vai mexendo Olha o menino Relaxa, menino